Eu sou o Sunny, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Clash OL aqui pro canal. Hoje é o seguinte, uma missão impossível, se você quiser comentar a sua de Clash OL, pode comentar, mas deixa eu explicar a minha, essa daqui ó, vai ser tentar vencer somente usando a Bola de Neve. Eu não posso usar nenhuma outra carta pra fazer dano na Torre da Coroa, e vai ser assim cara, vai ser na Arena 1, porque aqui as Torres da Coroa tem pouca vida, porque são Torres de nível 2, nível 3, até nível 1 tem, então quero ver se eu consigo vencer somente usando Bola de Neve, se é possível ou não. Então, vamos passar essa Bola de Neve pro nível 8, porque a gente vai ter um pouquinho melhor de chance, né? Faz um pouquinho mais de dano, ó, 41, nossa é muito pouco dano, mas vamos tentar, e tá tudo pronto aqui. Tudo prontinho, curtiu a ideia, deixa o like e comenta sua missão se você tiver alguma que você quiser que eu teste aqui, tá? É isso, vamos, nossa, o que vai dar isso daqui? Três tentativas, três tentativas, vamos lá. Mano, achei aqui o nível 3, a gente vai tentar vencer, ai quase, 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 quase fiz coisa errada aqui na fase de dano com... Ah não, ah não, 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 de novo não, tá tudo certo, tudo certo, boa, não fiz dano aí com isso, é, vamos tentar fazer o seguinte agora, rapaziada, cicla essa Bola de Neve sem parar, vai, vai, Bola de Neve mais uma, mais uma, mata o Gigante, mata o Gigante, boa. Tá, Horda nível 1, não, nem uma Horda, são uns três, nossa, quase que pegou o Corredor aí, desprevenido, boa, mano, boa, 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 isso, não encostou, não fez dano na Toi, tá? Tá, começamos bem, começamos bem, ah, eu devia ter guardado esse Zap pra Valkyria, vamos, eu tenho que ciclar mais rápido, vamos, 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 se não der certo agora, eu vou tentar com o Coletor na próxima pra ver se vai me dar um, um help aqui, tá? Tá, o cara tá vindo com o Gigante sem parar, o cara acha que é brincadeira isso daqui, tá certo? Eu vou sempre tacar aqui, ó, porque vai que ele taca alguma tropa e eu já consigo fazer um pouco o dano de cara assim, já é ser muito bom. 1.400, mini PEC é complicado, mini PEC é complicado, eu não quero isso fazendo dano na minha Toi, Zap aí, pra acabar com isso, deu certo, deu certinho, certinho, 1 minuto e 40, o problema aqui é o tempo, tá, rapaziada, vamos lá, eu vou tacar uma fúria aqui só pra enfurecer minha torre, tacar a bola de neve e começar a acelerar o processo aqui, porque a gente não vai ter muito tempo não, vamos lá, vamos lá, boa, mais uma aqui, perfeito, vai ser 1.339, beleza. Cadê as tropas inimigas? Nada, por enquanto. Então, bora começar a ciclar, agora é tempo de elixir duplo, ou seja, mais elixir, mais bola de neve e mais destruição mais rápido, vamos lá, vamos lá, 1 minuto e 11, vocês acham que eu consigo? Vocês acham que eu consigo, mano? Comenta aí se você acha que eu vou conseguir ou não, comenta a hashtag vai ou a hashtag não vai, pra ver se eu consigo ou não cumprir essa missão impossível, vamos lá, 1.200, 1.244, vamos lá, agora elixir duplo tá um pouquinho mais fácil, o cara parou de jogar, é isso mesmo? Cadê o cara? O cara não tá jogando, mas vamos ver, vamos lá, vamos ver se eu consigo mesmo assim, isso não é problema meu, não é problema meu que o cara parou de jogar, 1.203, vamos lá. Agora tá mais fácil do que nunca, porque parece que o cara desistiu, tá ligado? Não sei se ele tá, eu vou mandar até uma mensagem pra ele, não sei se ele tá jogando ou não, o adversário não tá respondendo, temos torcida aqui, galera, temos torcida aqui, vamos lá, muito obrigado pelo apoio, 1.108, talvez, não sei se vai dar tempo, cara, não sei, 1.054, vamos lá, mais rápido, mais rápido, mais rápido, fúria, 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 vamos, 20 segundos, vamos lá, vamos lá, eu sei que dá, eu sei que dá, vai, 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 Boa, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, vai, 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 1.013, boa, 959, só faltam 3 dígitos, 3 dígitos, vamos lá, vamos ver se vai dar certo, boa, agora só vai ter mais um minuto, rapaziada, não sei se vai dar tempo, tá ligado? Ó, será que a gente vai chegar perto? 918, eu tô tentando fazer o máximo que dá aqui, mas eu não sei se vai ser suficiente, vamos lá, 48 segundos, vai dar pra tacar mais duas bolas de neve com certeza, isso, mais outra aqui, já, já, vai, 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 isso, boa, tronco, agora mais, mais duas bolas de neve, por favor, acho que vai tacar mais quatro, eu acho, então, mano, acho que não vai dar certo, não vai dar certo, vamos lá, mais, ó, bola de neve de novo, vamos lá, bola de neve, taca, 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 boa, mais outra, mais outra, vai, 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 pode ir, pode ir, pode ir, agora vai ficar com 600, mano, vai dar pra tacar mais duas, será que dá pra tacar mais duas, mas só duas, acho que não vai dar pra fazer o dano suficiente, cara, não vai, mano, olha isso, 18 segundos, vai dar pra tacar mais duas, se pá, talvez que dê pra tacar mais uma depois, ou não, não, 10 segundos, mano, não sei se não, não sei não, vamos lá, tronco, 579, mano, 589, fúria, ó, mais uma, vai dar tempo de mais uma, peguei a bola de neve, não deu, mano, 589, mano, tá tenso, tem mais duas chances, beleza, achamos mais um nível 3, é, segunda tentativa, e dessa vez eu trouxe os coletores, rapazes, os coletores vão me ajudar, talvez, a conseguir um melhor resultado, eu acho, talvez, vamos começar a plantar os coletores aqui, ó, com calma, e a gente vê o que dá pra fazer com isso, tá, tá, o cara me vi com um bebê dragão, bebê dragão tacando fogo aí pela boca, mas suave, ó, ele tem pouquíssima vida, não vai me atrapalhar tanto, bora tacar outro coletor, e meter uma fúria aqui, no meio dessas duas, dessas duas torres, desses dois coletores, boa, rapaziada, boa, tá, eu vou plantar pelo menos uns uns seis coletores, e a gente vai começar a loucura, tá, esse é o plano inicial, vamos lá, vamos lá, mais um coletor aqui, ó, perfeito, rapaziada, perfeito, aqui, ó, bruxa, pode vir de bruxa, não tem problema, não, e agora eu taco outro coletor aqui, ó, vamos lá, vamos lá, rapaziada, mais dois, mano, é muito elixir que eu preciso pra esses coletores, não, 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 ah, bom, acho que ele atacou a bola de fogo no coletor, só que o cara errou tudo, o cara errou tudo, basicamente, um zap nesse bebê dragão, vamos lá, rapaziada, boa, isso, mais um coletor aqui, ó, e quando começar o tempo, boa, predite nas arqueiras, não sobrou nada, é, vamos tacar um emoji aqui, só pela zoeira, ó, um flecha aqui, vixi, eu acabei fazendo um erro, um erro, né, um erro muito, muito tonto, porque era pra, tá, vamos começar agora com a bola de neve, não quero nem saber, ó, aproveitar, que eu já gastei o espelho com outra coisa que não era o coletor, vamos lá, ver se vai dar certo, um pouco melhor aqui, ou se não, isso não vai ter nenhum resultado esperado, que eu acho que vai ser bom, sei lá, vamos lá, ó, fure aqui, zap no cavaleiro, já temos três coletores, e que é bastante aí, é, no que eu tô querendo fazer aqui, ó, começou o tempo de lixir duplo, então vai ser um pouco mais acelerado, não, cara, não precisa tacar isso na, no meu coletor, tá certo, isso é muito mal, isso é muito feio, vamos lá, tacar mais uma bola de neve aqui, mais outra, eu não sei se vai dar certo isso daqui, rapaziada, ó, tô ficando sem coletor, talvez dê pra tacar mais um aqui, rapaziada, ó, mais um aqui na fúria, já vai dar um bom aí, uma melhora na criação de lixir, vamos tacar um tronco aqui, beleza, uma fúria aqui no meio, suave, zap aqui no cavaleiro, 25 segundos e a gente tá indo bem, na última vez a gente conseguiu 579, vamos ver até onde a gente chega agora com essa estratégia dos coletores, mano, essas bolas de fogo tão muito insanas que o cara tá tacando, um zap aqui, bola de neve, vamos ver como que a gente vai chegar pra essa parte final, rapaziada, ó, tronco aqui, talvez dê pra tacar mais um coletor, se eu não tiver enganado, vamos lá, ó, zap aqui, mais uma bola de neve, isso é muito bom, 900, beleza, mais outra aqui, perfeito, eu posso tacar mais um coletor, acho que vai ser importante, vamos lá, mais um coletor aqui pra parte final, vai ser o último que eu vou colocar, eu vou tacar a fúria agora, isso é muito bom, só não posso perder a torre, né, porque a gente vai perder o jogo, porque tem tempo extra, bola de neve, vamos ciclar mais outra bola de neve, isso é suave, suave tronco, é fúria, beleza, agora zap, zap, rapaziada, zap, 30 segundos, eu não sei se a gente vai conseguir um melhor resultado ou não, vai dar pra tacar pelo menos mais três bolas de neve, eu acho, no mínimo, vamos lá, bola de neve, cadê você, zap, ixi, 20 segundos, rapaziada, 20 segundos, bola de neve, bola de neve, e vai, dá pra tacar mais um, eu acho, mais uma, mais uma, rapaziada, mais uma, ó, mais uma, cadê a outra? tá aqui, tá aqui a outra, mais duas, mais duas, mais duas, mais duas, vai, 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 mais uma, mais uma, mais uma, vai, 400, mano, ia ser 400, mas não dá, não dá. Galera, eu tava falando que iam ser três tentativas, mas como vocês viram, tá muito longe, ainda tá faltando muito tempo e muito dano pra eu conseguir chegar no objetivo, eu vou tentar de novo, talvez, quando a bola de neve tiver um pouco mais zupada, tá nível 8 só, tá nem em nível de torneio, pra vocês terem noção, nível de torneio é nível 9, então eu vou finalizar por aqui, porque não dá, não dá mesmo, é impossível, eu vou, eu achei que ia dar pra chegar um pouco mais perto, mas talvez, se vocês quiserem, se vocês curtirem esse vídeo, eu posso tentar de novo com ela um pouco mais zupada, tá? Então é isso, curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal pra você não perder os próximos vídeos de Clash L que saem todo dia aqui, muito obrigado, até a próxima, falou!